Aqui em Copenhague já temos imagens exclusivas da sessão de fotos para o novo disco do grande músico Sten Rasmussen. Não, não, não são essas imagens. Agora sim, o novo disco do músico dinamarquês contará com a participação especial do músico brasileiro Léo Minax e será publicado no próximo mês de março. Em breve, mais notícias. As emoções em série TV A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL